Nunca vi tanto dinheiro, olha só quanto dinheiro que eu juntei, gente, no cofrinho de galão de 5 litros, gente Quem popa tem e quem guarda também tem, olha só que belezura de economia Já poparam hoje, hein? Não? Já pega um cofrinho e começa a juntar dinheiro Olha só que belezura, dinheiro não é tudo, mas ajuda na hora do aperto